MÚSICA 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 se o Atlético o Atlético entende que o Cuca deve ser o técnico da temporada 2023, independente de resultados, independente se o Galo perde e tal, tô colocando aqui conforme a Itatiaia que só não fica se for por ele independente dos resultados de não classificação pra Libertadores, o Atlético entende que o problema está no elenco qual que é o pensamento da diretoria, porque parem pra pensar o técnico chega o Atlético era terceiro, a gente sabia que o Atlético não ia ficar ali em terceiro com o Cuca a gente sabia que o Atlético tava começando a cair aquela partida contra o Flamengo, foi a demonstração disso chega o Cuca pra tentar fazer um quê? Uma reviravolta não uma reviravolta que o Atlético fosse disputar o título do brasileiro, que eu acho que isso nunca foi o foco até porque o Rodrigo Caetano fala que o foco era nas taças, né? Era Libertadores era em Copa do Brasil e tal e o Copa do Brasil já tava eliminado, era Libertadores mas aí, eu penso que o Cuca veio pra falar assim, ó, pior do que tá, não fica se ele voltar e há uma estabilidade ao time, o time classifica no no Brasileiro, classifica pra Libertadores e aí nós vamos pra classifica no Brasileiro para ir a Libertadores e na Libertadores pode passar e tal, aquela coisa toda mas tudo deu errado, não classificou, não passou no Palmeiras, apesar de jogar melhor que o Palmeiras e também, tá muito mal disputando e rezando pra amanhã vencer o Fortaleza, porque se perder pro Fortaleza, vira o oitavo Fortaleza passa todo mundo, né? Fortaleza é o João Nono, passa a América que é o oitavo, passa o Atlético que é o sétimo e ele vira o sétimo, o Galo vira o oitavo e vai ter G8 então, diante desse cenário olha como que a coisa olha como as coisas se transformam dentro do cenário atleticano você pega essa situação do Cuca e fala assim mas peraí, o problema era o elenco? ou o problema era o treinador? ou é todo mundo? porque se é todo mundo aí tem que tomar muito mais cuidado ainda porque não é só reforçar o elenco, né? tem que analisar bem então, o que me chama atenção nessa história toda é que eu acho precipitado o planejamento do Atlético ser completamente já pro Cuca sendo que o Atlético mesmo virando o SAF não vai vender todo mundo não vai vender todos os jogadores há uma insatisfação de certos jogadores com o Cuca e isso é fato sabido e notório por todo mundo da imprensa apesar do Atlético negar todo mundo da imprensa sabe disso todo mundo que trabalha com o Galo sabe disso as pessoas internamente também sabem não é uma questão de inimizade é importante deixar isso claro é uma questão mesmo de não tá flodando não tá combinando não tá flodando, né? falei o Zé Plavriado não tá combinando não tá dando certo tá flodando o trabalho o trabalho não tá engajado ali então, no meu ponto de vista essa decisão da permanência do Cuca já que o contrato dele iria só até novembro mesmo e ali pra primeira semana de novembro a gente sabe o futuro do Galo mais ou menos pelo menos mais ou menos a sequência de jogos agora é muito clara eu acho desnecessário já cravar o jogador eu acho temerário já cravar o técnico perdão no Atlético acho que o Atlético deveria esperar e analisar muito bem porque se existe um problema entre alguns jogadores e o Cuca vão conseguir desamarrar esse problema? esse problema vai ser superado? ah não, nós entendemos que vai ser superado tá, mas vocês acham que o Cuca vai conseguir dar uma guinada vai chegar uns reforços e ele vai conseguir fazer esse time jogar? ah, a gente acha não, então tudo bem se vocês acham tudo isso vocês acreditam que todos esses problemas vão ser disparatinados vão ser organizados então ok aí eu concordo aí eu entendo e aí eu faço jus agora se o se é muito forte tem que pensar melhor tem que analisar melhor tem que enxergar melhor e ver se a decisão correta a ser tomada é essa eu esperaria mas bom isso é a minha opinião quero saber de vocês e outra coisa ah, o problema não é o Cuca não é o elenco então tem que mudar muita peça vamos ficar com o Cuca seja o que Deus quiser mas o Atlético dá conta mesmo com a safra de mudar muitas peças eu acho que tem que ser bem analisado um abraço pra vocês fiquem com Deus e daqui a pouquinho eu volto né seis da manhã tchau fui